O que é o autogrow? Ele é uma configuração de autocrescimento do arquivo. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que você tem um arquivo de log de transação com 1 GB de tamanho. E aí, o SQL está executando ali update, insert, delete, e está registrando no log de transação esses registros, essas transações que estão sendo executadas ali. De repente, o arquivo chegou ao limite dele, que é 1 GB, que ele estava configurado. Automaticamente, o SQL vai precisar crescer esse arquivo para poder receber mais transações dentro dele. Onde o SQL vai olhar para saber quanto ele tem que crescer esse arquivo? Ele vai olhar para essa configuração de autogrow. E aí, digamos que, nesse exemplo, está configurado para 1 GB de autogrow. O arquivo chegou a 1 GB de tamanho, o SQL olhou para a configuração da base de dados, está configurado que o arquivo deve crescer automaticamente mais 1 GB. O que ele vai fazer? Ele vai fazer esse arquivo de 1 virar para 2. Ele vai ter um arquivo agora de 2 GB de tamanho alocado no disco. E dentro dele, ele vai ter um espaço livre, porque ele acabou de crescer. E aí, as transações vão começar a ser inseridas nesse espaço livre. Chegou em 2 GB de novo, estourou o tamanho do arquivo, ele automaticamente vai crescer mais 1 GB. E assim por diante, ele vai crescendo. Só que o que acontece? Muita gente não conhece esse parâmetro do autogrow. E aí, deixa uma configuração default, ou até mesmo deixa uma configuração completamente desconexa. Por exemplo, para crescer 10 GB, para crescer 100% do tamanho do arquivo. E isso é muito perigoso. Por quê? Imagina um arquivo de 10 GB que tem ali no disco sendo consumido de log. Um arquivo de 10 GB de log. E você coloca para crescer 100% do tamanho dele. Ou seja, no primeiro autogrow, automaticamente ele já vai consumir mais 10 GB de espaço. No próximo autogrow, quando ele atingir o limite de novo, ele vai dar 100% do tamanho atual dele. Ou seja, ele já está com 20 GB de tamanho, ele vai crescer mais 20. Na próxima, ele vai crescer mais 40, e assim por diante. Percebe como vai só piorando o cenário? Então, essa configuração do autogrow pode ser também um dos motivos pelos quais o log da base de dados está crescendo muito rápido e ficando muito desproporcional ali dentro do ambiente. E aí você pode analisar também a possibilidade da configuração do autogrow.